Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. O milagre de São Januário voltou a ocorrer em Nápoles. Nesse dia 19, o sangue se liquefez novamente nas mãos do cardeal. Muito bom isso ter ocorrido, é um sinal que Jesus está conosco. Para quem não sabe dessa história, a liqueficação do sangue de São Januário ocorre inexplicável. O fenômeno é inexplicável e acontece três vezes por ano. No sábado anterior ao primeiro domingo de maio, por ocasião do translado dos restos mortais do santo a Nápoles, no dia de sua festa litúrgica, 19 de setembro e em 16 de dezembro, aniversário da intercessão de São Januário para evitar os efeitos da erupção do vulcão, acontecido em Vesúvio, no ano de 1631. É um sinal de tamanha piedade de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, de bênçãos e etc. Ainda que muitos se alertem contra alguns males que se caem contra a nossa Santa Igreja, querendo a destruir, Jesus mostra que está conosco, que está vivo na Santa Igreja Católica Apostólica Romana com o nosso Papa. Infelizmente, há muitas pessoas que, por querer vender a fé, ficam partilhando fake news, ficam compartilhando coisas absurdas. Estas apóstatas, esses liberais, não são de nada. Precisam se converter, precisam entender os reais sinais que nosso Senhor Jesus Cristo dá. Em vez de seguir charlatões e falsos profetas. Este tamanho milagre veio também seguido de uma homilia que o arcebispo fez alertando sobre a violência em Nápoles. Nápoles é uma cidade que está abaltada da violência, do tráfico e etc. Tráfico esse muito apoiado pela esquerda, pelos comunistas. Precisamos nos alertar também contra esses males. Precisamos converter, ir atrás das conversões das pessoas. E é isso que São Junoário sempre quis e também o que nosso Senhor Jesus Cristo também quis. Rezemos todos por nossa Santa Igreja, por nosso Papa e por todo o clero. Rezemos também para que Deus repila toda esta ameaça que se vem com algumas ideias apóstatas metidas neste sínodo da Amazônia e neste sínodo da Alemanha. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Cari amici, e agora, ancora uma volta, vi dou a bella notícia. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.